Hoje de manhã eu acordei Tudo em nosso quarto e virado Ela levantou e foi embora Nem de mim se despediu Hoje de manhã eu acordei Abri a porta do quarto e vi Ela levou tudo de mim Levou os meus sentimentos Deixei de ser alguém na vida Por ela, por ela Deixei de ser alguém na vida Por ela, por ela Juro que eu nunca imaginei Que um dia eu sofri assim Por alguém que eu pensei em me amar Mas eu me enganei Completamente Com o seu sorriso Com promessas de amor Partiu, levou tudo de mim Me deixando aqui Me deixando aqui sozinho Por ela, por ela Por ela, por ela Deixei de ser alguém na vida Por ela, por ela Por ela, por ela, por ela Deixei de ser alguém na vida Deixei de ser alguém na vida